Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no Bora Leão. Um vídeo pra gente destrinchar ali o próximo adversário do Fortaleza na competição, que é o Vila Nova, em jogo válido pela nona rodada da Série B, nessa terça-feira, às 21h30. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, papoca o dedo no like pra fortalecer o trabalho pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar pra mais torcedores do Fortaleza. E eu quero também ter o palpite. Deixa lá nos comentários qual o teu palpite pra Vila Nova e Fortaleza. Bem, vamos falar aí do nosso adversário, que não vive um bom momento atualmente na competição, mas que já teve bom momento nessa mesma competição. Meio maluco, né? O Vila Nova também que é cheio de caras conhecidas da torcida do Fortaleza. Vamos lá, começando com a última sequência do Vila Nova. O Vila Nova vem aí de quatro partidas sem vencer na competição. Foi um empate diante da Ponte Preta e três derrotas seguidas, o que deixa ali bem balançada a torcida do Vila Nova, bem impressionada pra buscar uma vitória diante do Fortaleza lá no Serra Dourada. O Vila Nova que é treinado pelo Emerson Maria, aquele mesmo que passou pelo Fortaleza no final de 2016, depois da saída do Marquinho Santos pro Figueirense, e começo de 2017, que não deixou nenhuma saudade aqui no Fortaleza. E além do Emerson Maria, o Vila Nova conta com mais seis ex-atletas do Fortaleza. Trata-se do lateral direito e volante Moacir, o zagueiro Heitor, o lateral esquerdo Gaston Filgueira, os meio-campistas Wellington Reis, Elias e Alain Mineiro. Alain Mineiro que estava aqui ainda esse ano e agora está na equipe goiana, onde teve muito sucesso em 2017. O Vila Nova começou muito bem a competição, disputando ali a liderança com o próprio Fortaleza. Na quarta rodada, quando o Fortaleza empatou com o Londrina lá no Paraná, e o Vila Nova ganhou o clássico lá em Goiás. Contra o Goiás, o Vila Nova assumiu a liderança, né? Ficou ali provisoriamente na liderança, mas depois o Fortaleza retomou e é líder até então. E o Vila Nova passa ali por uma sequência bem negativa. O Vila Nova que é treinado pelo Emerson Maria desde 2017, talvez seja ali o técnico com mais tempo à frente de uma equipe na Série B. Tem bons valores, né? Tem o Marinho, que é lateral direito, que já jogou a América de Natal, pode jogar também como volante. Tem uma dupla de zaga bem boa, que é o Wesley Matos e o Diego Jareta. Inclusive, os dois foram especulados aqui no Fortaleza no começo da temporada. Tem o Matheus Pazinato, que é um bom goleiro. Mas, como eu disse, não passa por um bom momento, né? Vem ali de uma sequência bem negativa, com o técnico Emerson Maria bem questionado, com os atletas bem questionados, até os que chegaram agora. O Alam Mineiro, por exemplo, que estava no Fortaleza aqui, que não deu certo no Fortaleza, sem gols, sem assistências no período que aqui esteve. Chegou lá no Vila Nova e marcou logo dois gols no Clássico diante do Goiás, né? Ele que chegou até a jogar como um 9, agora está recuado novamente para jogar como um 10. Quando joga o Elias e o Alam Mineiro, o Alam Mineiro faz esse papel mais à frente. Agora o Vila Nova está jogando em função de um centroavante, que é o Ramon, com dois meias abertos bem insinuantes, né? Às vezes é o Matheus Anderson, o Reis. Enfim, é uma equipe bem rápida, que joga no 4-2-3, um do Emerson Maria, com um meia, um centroavante, dois pontos, dois volantes, que a gente já conhece e passa por um momento bem difícil, mas que não será uma partida fácil para o Fortaleza, deixar isso bem claro. Série B não tem jogo fácil, é jogo a jogo. O Fortaleza tem que ir até o Serra Dourada buscar tirar pontos do Vila Nova, que é super importante. Se conseguir uma vitória, é melhor ainda, mas sabemos ali da pressão que passa o Vila Nova. Enfim, deu para conhecer um pouco do adversário? Comenta aí embaixo, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar também para os seus amigos tricolores, beleza? Tamo junto, até a próxima e bora, Leão! Valeu!